Música Eu encontrei esse short segunda pele galera 4 reais Tem uma renda aqui em baixo Essa branca também é bonita Tem várias aqui galera São muito boas O acabamento é bom Contrei essas peças galera também Custa 5 reais também Pra recém-nascida Sim, sim É uma meça de porta As peças galera, elas são de renda Custam 5 reais Não dá pra ver direito por causa da bolsa Mas são muito bonitos Ela não tem o cartão aqui Mas eu vou deixar o O setor do box Setor branco, rua C Quando vocês virem pra cá galera Vocês vão ver a placa Setor branco, rua C Aí vocês procuram aqui Tem umas porções aqui de macaxeira Com charme A normal é A pequena é 5 reais E a normal é 12 O que ele tá botando nela É cebola Olha só galera A poção de 5 reais É cebola É cebola Cê charme por cima E embaixo é macaxeira Muito gostoso Muito bom galera 5 reais É um almoço Um mini almoço Mas dá pra encher o estômago aí Tem cuscuz também Com charme, batata O suco é 3 e o café é 1 real Agora tá bom galera Um almoço com chá aqui E o café Tá localizado aqui na parte final Do setor azul Entre o branco e o azul Do calçadão Miguel Arraes Sem dúvida se isso aqui é Aquela peça Quanto eu curto Eu não sei o nome Porque tem várias Mas eu acho que é Parece ser uma malha crepe Pelo menos é boa Estica muito Tem outros aqui também Pelo menos aqui é um vestido Galera E ele me falou que aquilo era um macacão Ele me falou que essa daqui era um macacão Mas eu ainda fico com o quanto curto E o nome eu acho Se bem que tá bem diferente mesmo Eu encontrei as gravatas A partir de 8 reais Tem várias aqui Tem várias aqui 8, 14, 16 Até que são bonitinhas galera E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Bom, galera, sempre nessas épocas de São Joacim, o Modo Center, ele contrata grupos culturais para fazerem apresentações. Eles saem, não sei se vocês já viram, mas eles saem por aí tocando pelo Corredor Central e dançando. É bem interessante mesmo, bem cultural. R$12,00, galera, esses conjuntos que eu encontrei aqui. Bem variado mesmo, uma malha mediana. E galera, tem outras aqui também. Geralmente essa hora agora são os ônibus de Toritama que vem chegando. Então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta a bolinha que está aparecendo aí e se inscreve também. E bye bye. Esse é o ônibus, galera, para quem vem de Caruaru também. Tchau, tchau, tchau.